Galera, a terceira temporada da série O Poder e a Lei acabou de chegar na Netflix. E pra quem não perdeu tempo e já maratonou rapidamente todos os 10 episódios, sem dúvidas tá se perguntando sobre uma quarta temporada. E aí, vai acontecer? Nesse vídeo eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. Até o momento que grava esse vídeo, a Netflix ainda não pronunciou nenhum comunicado oficial sobre uma possível quarta temporada. Porém, as coisas parecem certamente andar muito bem, pelo que os produtores da série compartilharam em uma entrevista recente. Segundo um deles, Dailin Rodrigues, um dos criadores, falou o seguinte, abre aspas, nós sempre preparamos o próximo caso da temporada. Esse caso não vai definir o próximo caso, mas com certeza vai definir o próximo livro. Acho que podemos dizer que esta temporada definitivamente nos impulsionará de uma forma muito empolgante e pessoal para a quarta temporada. Possivelmente outro livro de O Poder e a Lei está a caminho. Estamos muito ansiosos pra lê-lo. Estamos otimistas com relação a isso. Mas obviamente, com a Netflix, sempre depende do andamento da temporada atual. Por isso, eu diria aos nossos fãs e espectadores da série que, se vocês quiserem uma quarta temporada, que nós queremos muito trazer uma quarta temporada, então assistam e contem aos seus amigos. Fecha aspas. Bom, pra quem não entendeu a referência do produtor, a franquia O Poder e a Lei é baseado nos livros de Michael Conelli. Pra quem não sabe, a primeira temporada foi baseada no segundo livro, O Veredicto de Chumbo, enquanto a segunda é baseada no quarto livro da série, chamado A Quinta Testemunha. Ou seja, material de origem tem de sobra pra novas temporadas. Se depender dos produtores, uma nova temporada já está garantida. Mas claro, assim como eles destacaram, tudo depende de um sinal verde da Netflix, que nesse momento está analisando os números de audiência pra decidir se vale a pena ou não uma continuação. Olha, na minha opinião, eu acredito que uma quarta temporada deve ser sim oficializada nos próximos dias. Não deve demorar muito. Bom, mas e aí? Caso renovada, quando teremos uma quarta temporada? Bem galera, levando em conta o cronograma de lançamento das temporadas anteriores, podemos ter uma ideia de quando uma nova temporada deve estar chegando pra gente. A primeira temporada foi lançada em maio de 2022, já a segunda temporada em julho de 2023, já essa terceira temporada em outubro de 2024. Sendo assim, levando em conta o tempo de produção e o intervalo entre as temporadas, é muito possível que uma quarta temporada esteja chegando pra gente entre dezembro de 2025 a fevereiro de 2026. Claro, isso caso não ocorra nenhum tipo de atraso no meio do caminho, o que eu acredito que não acontecerá. Ficaremos ligados em mais informações que forem saindo. Por isso, fique ligado aqui no canal com o sininho ativado. Agora, eu quero saber a sua opinião. Curtiu essa terceira temporada? Animados pra uma quarta temporada? Me fala aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto que sempre ajuda demais. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.